Abra o, Gerenciador de Tarefas. Clique na aba Desempenho no topo da janela, Gerenciador de Tarefas. Clique na aba CPU no lado esquerdo da janela. Encontre o cabeçalho, Tempo de Atividade, no final da janela. Veja o número no cabeçalho, Tempo de Atividade. Clique no ícone da Apple no canto superior esquerdo da tela. Clique em Sobre este Mac perto do final do menu suspenso. Clique em Informações do Sistema no lado esquerdo da janela, Sobre este Mac. Clique no cabeçalho, Software, no lado esquerdo da janela. Encontre o cabeçalho, Tempo desde a Inicialização. Abra o terminal. Digite UptimePay e aperte a tecla Enter. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nos vemos… todd Tecla E papel no cabeçalho, T Comme Moving covered in the 1979. лично nos runs enfin nos sucker Y tu